Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um episódio do programa Nossa Igreja e você que nos acompanha aqui na TV União, também na Web TV Beato Donizete, nos canais de comunicação de Ocesanos, é sempre muito bom estar com você, que reza junto conosco, que traz seu comentário, sugestão, deixa aqui também sua prece durante a nossa oração inicial no programa Nossa Igreja. Nossa Igreja, Nossa Casa E para isso eu quero convidá-lo e convidá-la a rezar junto conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O programa Nossa Igreja traz informações do Brasil para você nesta edição, durante esta semana. Nos últimos dias, na cidade de Aparecida, no Santuário Nacional, estiveram reunidos os Bispos do Brasil, na 60ª edição da Assembleia Geral da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você confere agora um depoimento do novo presidente da CNBB. Na manhã de hoje, dia 24 de abril, foi eleito o 14º presidente da CNBB. Dom Jaime Splengler, arcebispo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Bom, antes de tudo, muito obrigado às senhoras e senhores que aqui hoje se encontram. Vocês têm um papel, uma missão toda especial nesse trabalho, nessa missão de evangelização. E, certamente, os tempos que nós vivemos estão exigindo muito da boa imprensa. Então, antes de tudo, muito obrigado pela presença de cada uma e de cada um. E votos de um trabalho, assim, bem desenvolvido em prol do nosso evangelho e do nosso Brasil. Hoje de manhã, nós iniciamos o processo de escolha do presidente da conferência. E, antes do almoço, na terceira votação, pelo que eu soube há pouco, faz cinco minutos, dez minutos, a escolha caiu sobre a nossa pessoa. E, lá em cima, com os bispos, lá no subsolo da Basílica, eu dizia o seguinte que eu gostaria de repetir aqui. Eu acolho a eleição com muita humildade, com tanta simplicidade, com temor e tremor. Mas, orientado pela fé, pela fé de que quem conduz a igreja é nosso senhor, não somos nós, nós somos instrumentos. Então, é com esse espírito que eu me coloco a serviço durante os próximos quatro anos da nossa conferência. Esperamos poder fazer um trabalho à altura daquilo que é a conferência na história do nosso Brasil. A conferência tem uma história bonita, uma história muito bonita. A conferência tem uma identidade muito bem consolidada e tem uma missão específica. Oxalá nós possamos, atentos a esses aspectos, servir bem a nossa igreja no Brasil. Seguimos com uma pergunta da TV Aparecida. Dom Jaime, nós estamos ao vivo também pela TV Aparecida. De certa forma, é uma continuidade, já que o senhor também era o primeiro vice-presidente. Mas os tempos ainda são difíceis no Brasil. Eu queria que o senhor desse, então, uma perspectiva. Sei que acabou de receber essa notícia, mas nessa continuidade dessa presidência. Muito obrigada. Você trouxe muito bem, eu acho que a questão, uma continuidade. Desejamos que seja uma continuidade a esse processo que nós estamos vivendo. Primeiro, por iniciativa do CELAM. Essa consulta que foi feita para todos os episcopados da América Latina e do Caribe. E, na sequência, nós tivemos, então, a iniciativa do Santo Padre, em vista do sínodo. Todo esse processo de escuta que se desenvolveu e ainda está sendo levado adiante, ele precisa avançar. Então, nesse sentido, e a conferência assumiu isso também, claro, e nem podia ser diferente. Nesse sentido, nós desejamos, sim, que esse espírito da sinodalidade, que nós poderíamos até usar um sinônimo que vem do Conselho Vaticano II, o espírito de comunhão e participação possa crescer e se consolidar entre nós. Eu faço votos que, nos próximos anos, em sintonia sempre com aquilo que o Santo Padre está pedindo de toda a igreja, nós possamos chegar a um porto feliz. Dom Jaime, Rafaela, da Rádio Aparecida. O senhor traz aí como lema episcopal, gloriar-se na cruz de Cristo. É trazer esse amor da cruz de Cristo mesmo para essa nova presidência, o que levar também para o sínodo dos bispos em outubro deste ano. Muito obrigada. Obrigado, Rafaela. Quando eu fui nomeado bispo auxiliar de Porto Alegre, eu escolhi como lema gloriar-se na cruz. Por quê? Nós não podemos compreender a fé cristã sem o evento da cruz. E talvez na nossa realidade social hoje, há uma tendência muito forte a eliminar a cruz, ou a esconder a cruz. Nós não podemos jamais desconectar, por assim dizer, não sei se essa é a expressão melhor, o ressuscitado do crucificado. O crucificado é o ressuscitado. E o ressuscitado é o crucificado. Todo o mistério da fé cristã está, por assim dizer, condensado na cruz. Na cruz está a vida. Na cruz está a nossa esperança. E certamente numa sociedade marcada por crucificados, trazer o tema da cruz, para nós, é iluminador. Nós não podemos jamais diminuir aquilo que é a cruz do Cristo para a nossa fé e na vida da igreja. Então, nesse sentido, não podia, para mim, na minha concepção, eu não podia não escolher outro lema. E também, eu diria assim, na espiritualidade que me orientou ao longo dos anos de formação que eu tive, depois, como no ministério de presbítero, como franciscano, eu venho da família franciscana, A cruz aqui tem um lugar todo próprio. É a encarnação, é a cruz, é a eucaristia. São os elementos centrais da nossa fé. E eu gostaria também, Síbola, se me permite, de agradecer os senhores e senhoras. E pediria que realmente colaborassem conosco nesta proposta que nos vem do Papa Francisco. Caminhar na comunhão e na participação. E nos ajudar para que a obra da evangelização possa avançar. E nós possamos, realmente, todos, através dos meios que nós temos à disposição, promover o evangelho do crucificado ressuscitado. Se nós queremos renovar nossas comunidades, se nós queremos, de alguma forma, colaborar para transformar a nossa realidade, o evangelho é a referência, não outra coisa. E quero sempre deixar aquele convite para que você acompanhe nossas publicações que são diárias aqui nas redes sociais, no Facebook, no YouTube e também no Instagram, para ficar por dentro de tudo o que acontece na Igreja Diocesana, também no Brasil e no mundo, através do Vatican News, que nós também compartilhamos diariamente as informações. Então, faça isso, compartilhe, deixe lá sua curtida, seu comentário também em nossas redes sociais. Vamos ouvir agora a palavra do pastor que, nesta semana, tem a participação do vigário episcopal, Padre Mário Adorno. Queridos irmãos e irmãs, saudações a todos vocês. A paz do ressuscitado esteja com vocês. Nós estamos já no quarto domingo da Páscoa, chamado de Domingo do Bom Pastor. O Bom Pastor que dá a vida por suas ovelhas. E hoje também a Igreja reza por todas as vocações. Não só a vocação sacerdotal, que especificamente está tão associada à pessoa do Cristo, Bom Pastor, que dá a vida por suas ovelhas, mas por todas as vocações. Estamos vivendo o ano vocacional, corações ardentes, pés a caminho. E a figura do Bom Pastor hoje, que a liturgia nos propõe, no Evangelho de João, capítulo 10, versículos do 1 ao 10, nos fala do próprio Cristo, dizendo, Eu sou o Bom Pastor. Ele pode mesmo dizer que é o Bom Pastor, porque Ele deu a vida por suas ovelhas. É o Cristo que, na cruz, entregou-se por nós. Deu a vida por cada um de nós. Ele é este bom e amado Pastor do Coração de Deus, que vem nos apacentar. Também fala-nos a palavra de hoje, que Jesus é a porta. A porta por onde passam as ovelhas. E quem são essas ovelhas? Somos cada um de nós. Que Ele deseja apacentar com o Seu amor. Que Ele deseja apacentar com a Sua própria vida. E ali encontrarão segurança, encontrarão pastagem. A palavra de Deus é o alimento que Jesus nos dá. A Eucaristia é esta pastagem que Ele mesmo oferece. Ele mesmo é o alimento para a nossa vida. Quando fala a porta, Jesus está na porta. E todos devemos passar por Ele. Depois de cada ovelha que Ele conta uma a uma, e chama cada uma pelo nome, Ele fica de guarda na porta do aprisco. Porque Ele não quer perder nenhum de nós e nos defender também dos lobos ferozes que existem. Jesus é o pastor que apacenta de verdade. Não é como os mercenários, não é como aqueles que entram pelo fundo. E que às vezes aproveitam até mesmo das próprias ovelhas. São apacentados pelas ovelhas no interesse, no interesse do poder, da glória, do prestígio. E assim Jesus hoje mostra que isso não agrada o coração do Pai. Nós devemos aprender muito com Ele e pastorear. O mundo precisa de pastores segundo o coração de Deus. O mundo precisa de pessoas que deem a vida. Por isso vai dizer Jesus, nesse mesmo capítulo, eu vim para dar a vida. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Que você reze pelo seu Padre, que você reze pelas vocações. Vamos rezar pelo nosso Bispo, para que ele tenha toda a força, toda a saúde e todo este coração do Bom Pastor, para nos apacentar em nossa diocese de São João da Boa Vista. Um bom Domingo do Bom Pastor para todos vocês e que a alegria do Ressuscitado, o Pastor das almas e das nossas vidas, permaneça sempre com todos e a bênção do Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Mário, por sua participação aqui conosco. E para quem está nos assistindo e compartilha, manda essas mensagens que estão chegando sempre para nós aqui durante a semana. O nosso muito obrigado da Pastoral da Comunicação que produz o programa Nossa Igreja. Quer entrar em contato conosco? Aproveite aqui os nossos canais, nossos meios de comunicação. O programa Nossa Igreja está ficando por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Nossa Igreja 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 Nossa Igreja